Figura a quinta série, porque eu vou mostrar a rodinha no vídeo. Vamos abrir a roda, enlouquecer, vamos abrir... Oh, rei, oh, sua majestade. Rei dos Coins. Aceitando um trilhão e duzentos mil tipos de pagamentos diferentes. E agora, com cashback, o bagulho é louco. Bora comprar no Rei dos Coins. They say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face. What in the goddamn? Fala, povo do YouTube. Beleza? De boa? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a roda de habilidades. Hoje é o último dia do teste server, né? Esperamos que não vá mudar muita coisa. Vamos tentar fazer o vídeo aí. Talvez o vídeo fique desatalizado na hora que subir pra produção o negócio aí. Vai que eles mandam lá tudo diferente. Mas vamos ter fé de que isso não vai acontecer por enquanto, né? Senão a gente perde vídeo. Mas é bom que a gente ganha mais coisa, né? Enfim. Já larga o like pra nós. Se inscreve no canal. Dá uma puta força gigante se você quiser isso. E é isso aí. Vamos lá. Vou tentar trazer uma análise do que eu entendi sobre a Will of Destiny aí até o momento, tá? Bora. Bom. Começar com o que compõe essa Will. Então, basicamente, três coisas. São as Dedication Perks. As Dedication Perks é sempre essa bolinha pititiquinha aqui do lado da paradinha que você estiver olhando, né? Tem as Conviction Perks, que são a paradona grandona. É a bola grandona aqui, ó. Bolinha pequenininha, Dedication. Bolinha maior, Conviction. E Revelation é os Ultimate ali. Apertou R. Pô, é a habilidade mais fodona que a gente deveria ter, né? São as Revelation. Então, tem esses três níveis aí. Eu vou tentar explicar um pouco do que eu entendi na lógica das três e trazer um pouquinho de coisa aí do que eu já vi que dá pra fazer, né? De status aí. A gente tem, basicamente, quatro Dedication Perks. Elas são Mitigation Multiplier, Hit Points, Mana e Capacity. Na Mitigation Multiplier, você vai aumentando o seu multiplicador de mitigação, né? Hit Points, você ganha mais vida. Mana, você ganha mais Mana. Capacity, você ganha mais Cap. E aí, ó. Como é que isso tá funcionando? O custo e o bônus é baseado em cada anel da Will. Eu vou dividir muito esse vídeo aqui olhando pros anéis da rodinha. Então, é a quinta série em berra, né? Mas vamos lá. Primeiro anel. Cada coisa que tá no primeiro anel custa 50 pontos pra você encher tudo, tá? Pra você, de fato, ganhar aquele bônus full. Então, você precisa de 50 pontos no primeiro anel pra encher o quadradinho todo. No segundo anel, você precisa de 75 pontos. No terceiro anel, você precisa de 100 pontos. E no quarto anel, você precisa de 150 pontos, tá? O quinto, eu não vou entrar agora. Vou falar mais pra frente aí, porque ele não entra em Dedication Perk, o quinto aqui, basicamente. O Mitigation Multiplier. Vamos lá. Se você tiver um Mitigation Multiplier no anel 1, Essa Mitigation Multiplier, ela vai ser mais fraca do que uma Mitigation Multiplier do anel 2. Que vai ser mais fraca que uma do 3, que vai ser mais fraca que uma do 4, tá? Então, assim, quanto mais pra fora você vai chegando na árvore de habilidade, na roda de habilidade ali, Essas Dedication Perks vão ficando mais fortes, mais compensadoras de você pegar. E aqui tem a quantidade de slots que você tem na Mitigation Perk, né? Eu coloquei aqui. Aí, o bônus que você tem por anel, o tanto de ponto necessário, né? E o level necessário pra você pegar esse bônus específico. Então, assim, se você ver o Mitigation Multiplier no primeiro anel da roda, Você precisa de um level 100 pra pegar esse 1,5 de Mitigation Multiplier. Ah, se tiver no anel 2, você precisa de level 250. No anel 3, 475. No anel 4, 575. Pra pegar a mitigação máxima, assim, tô ignorando tudo, eu só quero ver mitigação, Quero pegar todas as mitigações possíveis. Você precisa de um level 1250. Pra fechar todas as mitigações possíveis, você ficar com 24%, Pegar todos os anéis, um level 1250, pega tudo, tá? Todas as mitigations aí. Basicamente, eu fiz essa conta também pra quantidade de vida, Pra quantidade de mana e pra cap. Então, assim, mesma coisa. Depois dá um pausezinho aí pra olhar, né? Pra ver como é que tá. Mas, basicamente, tem os pontos pra anéis, os levels, essa mesma coisa. A questão dos levels, pontos necessários, não vai mudar pra HP, mana e cap. E aí, o que muda é o máximo, né? Máximo de vida ali é 1250. Putz, eu acho que tá... Não, é isso mesmo, ó. Desculpa. O máximo de vida que você consegue é 2400. O máximo de mana que você consegue é 800. E o máximo de cap que você consegue é 4K. Então, é isso, assim. Esses são os bônus máximos. São os bônus máximos da Dedication Perks, tá? Então, quando a gente fala de Dedication Perk aqui, É... O que eu tô falando? Sobre os anéis aqui. Por exemplo, ó. No primeiro anel, eu tenho aqui a Mitigation, tem a Vida, tem a Mana e tem a Cap. Aí, vamos pôr esse ramo aqui. Nesse ramo aqui, ó. A minha Mitigation que eu posso ter, ela é só a do primeiro anel. Eu não tenho mais Mitigation nos outros, ó. Porque o segundo anel aqui, eu tenho Cap. O terceiro, eu tenho Mana. O quarto, eu tenho Vida. Aí, beleza. O quinto é sempre a Perk adicional ali. Então, não conta. Mas aí, vamos pegar aqui agora esse da esquerda, ó. O primeiro anel, eu tenho Cap. Aí, o segundo, eu tenho Mana. O terceiro, eu tenho Vida. O quarto, eu tenho o Mitigation. Então, assim, dependendo do anel que você tá aqui na árvore de habilidade, aquele bônus vai custar mais caro. Por exemplo, esse anel aqui que eu tô, o bônus mais barato é a Mitigation, apesar de ser o menor também. E o mais caro é a Vida. Porque, ó, pra eu pegar a Vida, eu gastei ponto pra caramba. Pra eu pegar o máximo de Vida aqui, que eu mostrei pra vocês lá, ali na tabelinha, né. Então, é... Pra eu pegar essa Vida aqui, é mais cara do que, por exemplo, eu pegar a mesma quantidade de Vida aqui, ó. Pegando o 3 desse. Pegando o 3 desse aqui, eu gasto 300 pontos. E pegando o 2 desse aqui, eu gasto 4... Gasto... Cadê? Peraí. Desculpa. 300 aqui. E aqui, ó. São 150 com 150... Ah, não. Eu gasto 300 também. Eu gasto 300 pontos, né. Pra pegar o mesmo tanto de Vida. Que são 150 aqui, 150 aqui. 100, 100, 100. Então, assim. Mas pra chegar aqui, é um pouco mais caro do que pra chegar aqui, né. Então, a gente vê que... Que pra cada quadrante aqui dessa árvore de habilidade... A gente tem o bônus mais caro e o mais barato, né. E também a quantidade de bônus possível de pegar. Então, aqui o mais barato é Cap. O mais caro é Mitigation. Aqui o mais barato é Vida. O mais caro é Mana. O mais barato aqui é Mana. O mais caro aqui é Cap. E... Isso vai variar, né. E a gente vai ter isso distribuído igualmente por todos os quatro quadrantes da rodabilidade. Se você for ver... Em cada círculo, você vai ter uma das perks, né. E pra cada lado isso vai estar dividido de uma forma, né. Pra no final acabar tudo balanceado lá. E você sempre precisar do mesmo tanto de pontos pra chegar no máximo de Dedication Perk de cada uma das quatro Dedication Perks que a gente tem. Fechou. Vamos categorizar e tentar falar dessas paradas de uma forma um pouquinho separada. Vamos lá. Conviction Perks Spells. Nas Spells a gente tem... Echore Gran, Echore Min, Echore Min, Echore Mas, Ampires e Echore Gran Ico. Tem uns numerozinhos aqui em cada. Isso é os anéis. Echore Gran a gente tem no anel 1 e 5. Echore Min no anel 1 e 5. Echore Mas no 3 e 3. Ampires 3 e 3. Gran Ico 3 e 3. Então assim. A gente tem uma diferença. De Alg 1 e 2. Que é assim. Ah, o Alg 1 é quando você tem o primeiro nível dos efeitos. E o Alg 2 quando você tem o segundo nível dos efeitos. No Alg 1. A gente tem o seguinte. A gente tem... Aqui pra cada um tem um efeito diferente, né. Tem os pontos necessários, o level necessário. Então assim. Pra você pegar, por exemplo, o Echore Mas, Alg 1. Que é um Damage Increase. Então você bateu o Echore Mas um pouco mais forte. Você precisa estar no level 275. E pra você pegar o Echore Mas no máximo. Só olhando pro Echore Mas. Você tem que estar no level 500. Isso repete pro Echore Mas, Intense Run de Cleansing. Que é o Echore Gran Ico. E o Ampires. Esses 3 você pega. Primeiro nível no 275. Segundo nível no 500. Ah, o Echore Min e o Echore Gran. Echore Min e o Echore Gran. Você pega o primeiro nível deles no 100. E o segundo nível no 675. O primeiro nível geralmente é uma perquezinha mais bosta, né. E o segundo nível é uma perquezinha um pouco melhor. A melhor perquezinha que eu achei ali do nível 1. Que é o Alg 1. É o Echore Mas, tá. E o Intense Mud Cleansing também é ok. Assim, é... Porque rila bem mais com a perc. Então, é ok. É interessante, tá. Mas o bom mesmo tá no nível 2, né. Então, assim. Se você não fizer o parzinho... Fica complicado aí a vida, tá. Daí aqui, ó. Beleza. Tem essa parada de Alg 1, Alg 2. O que é esse negócio de Alg 1, Alg 2? Alg 1... Quando você pega o primeiro nível. Por exemplo, peguei o primeiro nível do Echore Min. Putz. Onde que tá o segundo nível do Echore Min? Tá aqui. Então, assim. Vê que tem dois Echore Min na árvore de habilidade. Todas as cinco spells que a gente tem... Elas têm esses dois níveis. Alg 1, Alg 2. Então, pra você conseguir liberar o segundo efeito, que é o do Alg 2. Você precisa pegar as duas. Você não pode pegar uma só. Por exemplo, ó. Cheguei aqui. Pá, 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 pá. Pronto. Tô com o Echore Min liberado, Alg 1 e Alg 2. Se eu não pegasse esse aqui, ó. Mas chegasse aqui no finalzão. Aí eu tenho um Alg 1 ainda. Pra pegar o Alg 2. Precisa estar os dois selecionados. Então, assim. Isso vai funcionar com todas as cinco spells que a gente tem. Tá? Então, essa é a parada do Alg 1 e Alg 2. Alg 1, você libera o primeiro efeito. Então, você pega uma vez só o ícone da magia que você tá tentando liberar. Alg 2, você libera os dois efeitos. O efeito 1 e o efeito 2 ali na Dedication Perk ali na informação. Tá? É isso. Basicamente, essa parada do Alg. Beleza. Voltando aqui pro PPT. Coloquei agora Utility Perks. Tá? Da Conviction. Eu coloquei um nível aqui. Uma divisão de Utility. Que a gente tem Utility. A gente tem Utility Mana, Life e Skill. E Mana, Life e Skill sempre tá nos Anéis 2, 3 e 4. Anéis 2, 3 e 4 de tudo. Tá? Pra você pegar aqui o máximo de Life Leach. Você consegue 3% de Life Leach máximo. Precisa de 1.050 pontos. Ou seja, level 1.100. 1% de Mana Leach a mais. É... 1.050 pontos também. E 1.100 é o level necessário. E pra você pegar o máximo de Skill. Que são 4 Skills. Você precisa de 700 pontos, né? Ou seja, level 750 pra pegar as 4 Skills. Isso ignorando o resto. Você só quer pegar Skill. Pá, pá. Coloca lá. 750 é o nível que você precisa pra pegar os 4 Skills. Já fiz o teste. Quando você dá o Tito. Esses 4 Skills aqui. O Skill a mais. Ele soma depois do Tito. Ele não vem antes. Ele não computa no 35% a mais o Tito. Tá? Ele é como se fosse uma Lion Plate ali. Te dá o Skill depois de aplicar o Tito, tá? Aí, ó. Essa parada dos Utility. Que é Mana Leach, Life Leach, Skill. Você vê que em cada quadrante da Arbor de Habilidade. Você tem uma Perk de cada uma dessas. Por exemplo, ó. Esse quadrante aqui da Sul Esquerda. Tem um Skill, um Mana, um Life. O Sul Direita. Mana, um Skill, um Life. O Norte Direita. Aqui, ó. Skill, Life, Mana. E Norte Esquerda. Life, Skill, Mana. Você vê que tá sempre nos Anéis 2, 3 e 4. Esses Utilities não tem no Anel 1, tá? E, eventualmente, alguma coisa vai ficar de fora. Eles pretendem deixar as Proteções Elementais de fora. Mas os Utilities, então, eles estão nos Anéis 2, 3 e 4. Então, eles têm um custo ali, dependendo de cada Anel que você tá pegando, né? De cada Bônus que você tá pegando. E tem sempre um de cada Bônus por... Né? Um de cada Utility entre esses três. Em cada um dos quatro quadrantes da Arbor de Habilidades aí. E, voltando aqui pro PPT de novo. Tem as Proteções Elementais agora na Conviction também. A gente tem Proteção Elemental de Fire e de Energy. São as mais baratas. Aí tem a de Earth e a de Ice. São um pouquinho mais caras. E tem a de Holy Death, que são as mais caras de todas. E aí, o máximo que você consegue pegar de cada Proteção Elemental na Roda de Habilidades aí. É 4%. É... Pra pegar a Holy Death, você precisa estar no level 1.075. Pra pegar os 4%. Pra você pegar o Earth ou o Ice, você precisa estar no level 475. Pra pegar Fire ou Energy, você precisa estar no level 400. Tá? É... Isso pra pegar 100% da defesa. Se você quiser pegar... Eu quero pegar a Holy Death. Em 1.075, você pega os 4%. Beleza? Aí, ó... Olhando aqui a parada da Proteção Elemental. Quando a gente pega e olha pra Proteção de Energy, de Earth, de Ice e de Fire. A gente vê que cada um dessas paradinhas aqui, cada pontinho que você colocar e encher o quadradinho. Ela dá 2% de resistência, certo? A de Holy e Morte, ela dá 1% só pra cada quadradinho que você enche. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais quadradinho de Rolle. Então, o Rolle, ele tá mais espalhado, né? Ele é um pouco mais difícil de você conseguir. Se você for pegar a Proteção de Energy e de Fire. As duas, elas estão concentradas nesses círculos, que é o círculo 2 e 3. Então, aqui, ó... Todas as proteções aqui, ó... Energy e Fire tá no 2 e 3. Energy e Fire tá no 2 e 3, tá? No anel 2 e 3. Então, tem um custo. Aí, a de Ice e Earth, elas estão no anel 1 e no anel 4. Ó, 1 e 4. 1 e 4. Então, tem outro custo pra você conseguir, né? O Earth e o Ice. O Earth e o Ice, ele é um pouco mais caro do que o Energy e o Fire. Aí, pra você conseguir o Rolle, o Rolle, ele tá espalhado entre os níveis aqui 2 e nível 4, tá? Então, independente, eles vão estar nível 2 e 4. E aí, quando você pega esse quadrante aqui, da linha aqui positiva, né? Você tem o Energy, o Fire e o Rolle com o Morte, né? E da linha negativa aqui, você tem o... Você tem o gelo, você tem o Earth e você tem o Rolle. Então, assim, você não consegue pegar nessa linha aqui, né? Na linha menos 1 aqui. Você não consegue pegar o Fire e o Energy. E na mais 1, você não consegue pegar o Earth e o Ice, tá? É basicamente isso aí. E daí, a gente tem os efeitos únicos das Conviction Perks, tá? A gente tem Battle Healing e Battle Stinct. É basicamente aqui, pra você pegar qualquer uma delas, você precisa estar no mínimo no level 625, tá? E cada uma tem um efeito único, especial. Elas estão lá no anel 5. É no... Ali no quadrante da... Da defesa de gelo e de Earth. Eles meio que são uns complementos aí, tá? Pra fechar a roda de habilidades. Aí, pra gente falar de Battle Healing e Battle Stinct, é basicamente essas duas últimas Perks aqui, que estão no eixo do menos 1 aqui. Que é esse eixo do Earth e do Ice. E aí você tem que alcançar ela aqui e encher inteira pra poder pegar o efeito, né? O que que são esses efeitos? Essa daqui, do Norte Esquerda, é aquela que quando junta mais bichos, você vai ganhando mais Shielding. Então, com 5 bichos em volta de você, você ganha mais 6 de Shielding. Aí, juntou o sexto bicho, põe mais 6 de Shielding, vai pra 12. Você põe mais um bicho, vai pra 7 bichos. Você põe mais 12 de Shielding, então vai pra 18. E aí você põe mais o último bicho, vai pra 24 de Shielding a mais, tá? Pra cada bicho, depois do quinto, você ganha mais 6 de Shielding. Até que tem um vídeo lá, que o Iteixo bugou o negócio, estacou um milhão de bichos. Então, eu vou deixar no card aí, bem engraçado aí, que o Iteixo colocou lá e fez. Achei bem massa. Enfim, aí quebrou o Test Server, né? Espero que não chegue assim no time. E essa aqui de baixo, é a do Exeta Cura lá. Então, dependendo da porcentagem de cura que você tem, o Exeta dá um pouquinho mais de cura. Você tem, acho que mais de 60% da vida ele cura um tanto. Aí, entre 30% e 60% cura um outro tanto. E entre 0% e 30% cura um pouco a mais, né? Enfim, e depende do número de bicho. Pra cada bicho que tá irritando você, ele soma um pouco de cura. Então, pra um bicho ele cura um tanto. Pra dois bichos, cura duas vezes aquele tanto. Pra três bichos, cura três vezes aquele tanto. Ele é multiplicativo assim mesmo. Então, com oito bichos, ele tem a cura máxima ali que você pode ter, exetando, né? Que você não consegue exetar mais de oito. E eu não sei se nascer um bicho dentro de você e você exetar um nono bicho. Provavelmente deve dar também. Eu acho que o Exeta deve pegar. Então, no máximo aí, nove bichos. Se nascer um bicho no mesmo esquema que você, enquanto você estiver na box. Pode ser que role aí uma curinha a mais também. Mas é basicamente isso. Esse é o Exeta cura, que é o Battle Healing. E o Battle Stinct é o de você ganhar mais shielding pra cada bicho que tá te batendo. E é isso. Vamos agora de Revelation Perks. A gente tem, basicamente, quatro Revelation Perks. É a Gift of Life, a Executioner's Throw, a Combat Mastery e a Avatar of Steel. Pra qualquer uma delas, o funcionamento delas é, você tem elas nível 1, nível 2 ou nível 3. Pra você pegar qualquer uma delas, nível 1, você precisa, pelo menos, ter gasto 250 pontos no quadrante em que ela pertence, tá? Então, assim, pelo menos um level 300 pra você poder usar uma Revelation Perk. Pra você usar uma Revelation Perk nível 2, você tem que gastar todos os pontos naquele quadrante da Revelation Perk que você quer. É level 550. E pra você usar uma Revelation Perk no nível 3, você tem que ter, no mínimo, 1.050, é... Level 1.050, né? No mínimo, 1.000 pontos. Então você tem que gastar 1.000 pontos, encher o quadrante todo. Aí você pega nível 3. Então, pra pegar nível 3, level 1.050 aí. Pra pegar duas level 3, você precisa ter level 2.100. E assim vai, tá? E daí, tentando explicar as perks, assim, macro, tá? Não vou entrar muito em numeraiada ainda, além de calcular os níveis que precisa lá, que eu já fiz o vídeo todo aí. Mas assim, a Gift of Life, basicamente, quando você morre, ela te dá uma porcentagem de vida dependendo do nível da perk, se tá nível 1, 2 ou 3. Você recupera uma porcentagem da sua vida ali, essa porcentagem melhora pra cada nível da perk. É como se você morresse e ressuscitasse com um pouco de vida. Então é como se fosse uma segunda chance caso você morresse, tá? A do Avatar of Steel, você vira um monstrengo lá, grandão. E esse monstrengão aí que você vira pra cada vocação, todas as vocações tem essas duas aqui do eixo negativo aqui. Esse monstrengão ali, todos os danos que você dá vão ser críticos. Ele dura por 11 segundos, se não me engano. E pra cada nível do monstrengão, você não aumenta a força dele. Você aumenta, eu acho que o valor do crítico adicional que ele dá, porque ele dá valor de crítico adicional, ó. É, ó. Ele dá um valor de crítico adicional pra cada ataque crítico que ele tá dando. No nível 1 é 5%, 10% é 15%, nível 1, 2 e 3. E o cooldown, ele reduz também, tá? Pra cada nível que você tá, cada vez o cooldown é menor. Então, sendo aí... No teste server, os números estão diferentes aqui. Eu acho que vai entrar... Então, não vai entrar muito no número, tá? Mas o dano... O dano, ele aumenta pra cada nível do Avatar of Steel e o cooldown reduz, pra você poder usar mais vezes. O Executioner Stroll, ele basicamente, dependendo do nível que ele tá, ele dá um dano adicional, né? Nos bichos que tão com menos de 30% de vida. Você não precisa targetar nenhum bicho. Eles mudaram isso, antes você precisava targetar. Ele é como se fosse um Gran Ico. Só que ele é um Gran Ico que pode pegar target múltiplo. Então, assim, no nível 1 ele pega um target. No nível 2 ele pega dois targets. No nível 3 ele pega três targets. E é bom pra finalizar aquele bicho que tá com menos de 30% da vida. Bateu, olha ali. Menos de 30% pra bater ou ele vai finalizar os bichos. Então, ele dá um dano maior pra cada nível da perk e bate um bicho a mais pra cada nível da perk, tá? Então, é um Gran Ico ali em mais de um target. E, finalmente, a Combat Mastery. A Combat Mastery foi a que eu mais gostei, pessoalmente. E o que ela faz? Ela, pra cada nível também, ela vai te dar. Se você estiver usando o Shield, um valor maior de Shield, você vai no Share Stats. E quando você olha no Share Stats, o valor do Shield, quando você tá usando o Combat Mastery, ele aumenta. E quando você tá usando a arma de duas mãos, o crítico adicional... Ele dá crítico adicional. Então, assim, vamos supor. Você tá lá com 50% ali de... Com a tua chance de crítico ali, normal. E aí, o teu crítico vai bater 50% a mais, né? Que um dano normal. Então, se você estiver com a arma bis, 60. Aí, vamos supor. Você tá com o nível 1 da Combat Mastery aqui. E ela dá 4% a mais. Então, com a arma bis, você bateria 64% de dano a mais, né? Quando você batesse um crítico. 64%, 68%, 72%. Com o maior crítico possível é 72%. Se você tiver a Combat Mastery no nível 3. Pra mim, é a mais legal, a mais interessante. Mas, temos que ver na prática. É muito cedo pra falar na prática ainda o que vale mais a pena, tá? Mas, basicamente, é isso. Que fazem as 4 Ultimates aí do K'Night. E é isso, galera. Acho que eu trouxe aí um overview. De como eu interpretei a roda de habilidades até o momento, né? Aproveita aí. Que tá nas últimas horas do 3x Server. Bora mexer na rodinha aí. Vai lá. Dá um bisu. Tá aberto a roda pra todo mundo mexer. Vamos ser feliz ali. E mexer bastante. Porque quando chegar no Tibão mesmo, a gente não pode sair correndo com chamurro, tem golem, fazendo doireira, né? Poder pode, mas é, sai mais caro, né? Até serve pra morrer à vontade. Enfim, é isso. Façam seus testes. Não vou colocar ainda build nem nada. Eu não acho ainda que dá pra gente tirar conclusões. Se precisa de mais teste. Recomendação ainda não vou dar. Acho que essa é a minha interpretação inicial de como estão distribuídos. Como que põe ponto. O que que precisa, qual level precisa pra cada coisa. E vai ter mais vídeo, tipo esse aqui, falando sobre build específica pra fazer tal coisa. Mas, no momento, ainda não. Não vou me atrever a fazer isso sem testar, olhar na Lizer primeiro. Demorou? Então assim, se te ajudou de alguma forma esse vídeo, se clareou de alguma forma como foi construída a roda de habilidades aí, Gargular aqui pra nós. Qualquer coisa, chama no Insta aí, que tamo lá. Pode mandar uma PM lá, que é nóis. E live. Faço live aí praticamente todo dia da semana aí, entre as seis da manhã e umas nove. Tô online lá na Rocha. Cola lá. Manda um follow, um sub, manda pros amigos. Me ajuda a virar partner da Rocha. Tô tentando. Preciso de uma média de viewer bem alta aí. Então, quem puder dar aquela força vai ajudar pra carai. Porque a minha meta aí pro ano que vem é conseguir virar um partner da Rochinha. Espero que consiga. Não consigo sem o apoio de vocês. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.